Bom dia, então. Sou Rafa Nafrabá, não conheço todo mundo ainda. Bem-vindos, bem-vindas. Tiago pediu para eu falar dos exercícios, né? Eu falei um pouquinho com vocês na parte de secretariado, é uma das minhas funções aqui no nosso projeto. Eu também atuo como coordenação pedagógica, no sentido de que o tempo todo eu estou lendo vocês, o processo de aprendizado de vocês, conversando com o Tiago sobre isso, como que a gente pode, nem otimizar, mas personalizar, né? As nossas turmas são personalizadas nesse sentido, que o tempo todo a gente está vendo quem são vocês, como é que vocês estão aprendendo e como que a gente vai desenvolver o estudo na turma aqui com vocês. E também vou estar sempre à disposição que vocês quiserem conversar comigo sobre o processo de estudo de vocês. Ai, está muito difícil, ai, está muito fácil, está muito rápido, tem muito sânscrito. Essas coisas vocês podem tanto falar no grupo, mas se não tem vergonha, se quer privacidade, assim, pode vir conversar comigo também, com mensagem privada. Sempre por WhatsApp, tá? O Telegram eu uso só para comunicação dos grupos, para conversar assim comigo é melhor o WhatsApp, que lá no Telegram eu agrupo, eu entro lá no grupo, se converso com o pessoal no grupo, isso. Aí o Tiago pediu um pouco para eu falar dos exercícios, né? No capítulo 1, tem dois tipos de exercícios. Um que a gente chama de exercícios de observação. Eu vou aproveitar, me dá a licença para compartilhar a tela? Eu estava aqui passeando no site, aí eu já aproveito e já mostro o site para vocês. Estão vendo todo mundo? Dica! Quando a gente vai compartilhando tela, você tem que falar, tá? A gente não consegue ver todo mundo nos quadradinhos. Tanto para mim quanto para o Tiago. se a gente estiver conversando assim, é bom falar. Esse aqui vai ser o site, ó. Tá aqui turma 11, porque eu tô editando aqui em cima dele. Tu vai ter a sessão turma 12. Mas a S1, que é a próxima sessão já, vai sempre começar com um exercício de observação. Por exemplo, esse aqui é o primeiro. Qual é o seu ritmo? Então, essa semana, vocês podem criar um diário ou anotar num cantinho. Mas é legal colocar no grupo para eu ir conhecendo vocês. E o Tiago também. E todos os outros alunos também. Então, o primeiro exercício de observação é qual é o seu ritmo? Que horas você acorda? Que horas você tem fome? Que horas de fato você come? Que horas você faz xixi? Que horas você faz cocô? É só um exemplo. E aí, qual que é a proposta? A proposta é vocês responderem isso no grupo. Porque aí a gente vai dar aula, né? A aula que vai ser S1 é sobre isso. E aí a gente vai ter respaldo da realidade de vocês pra explorar o conteúdo. O que que é legal desse também? É o nosso estudo de caso. Por muitas turmas, o pessoal falava, ah, não tem estudo de caso. O exercício de observação também é um estudo de caso, porque todos nós somos um caso. O Ayurveda, praticamente, 70% de um processo terapêutico é diagnóstico. E por isso que a gente começa com os exercícios de observação. Primeiro a gente se observa, pra poder depois observar o outro. Não que você seja um padrão de saúde, mas ter o exercício de observar é fundamental no processo terapêutico. E isso aí depois fica meio doidinho assim, que aí você começa a observar as pessoas na rua, a pessoa dentro do ônibus, na fila da padaria. Você começa a virar um observador. Capítulo 2 é tipo uma uma maquininha de observação pra gente ficar conhecendo esses processos. Então, cada semana é um por semana. Se aconteceu, ah, essa semana não fiz, tá bom, passou, vai pra próxima, tá? Os temas no Telegram é semanais. Se você não conseguiu, você pode até colocar, mas eu sempre, eu que, o grupo do Telegram, ele é monitorado, sabe assim, ele não é solto. A gente não tem nenhum grupo solto. Então, assim, os temas das discussões são basicamente semanais. Então, por mais que apareceu um negócio lá muito doido de Pantiacarma, Pantiacarma tá no fim do curso. Eu não vou estimular discussão em coisas que não tá na semana. A gente vai sempre caminhar junto no processo de reflexões pra ser, pra ir todo mundo junto. Por mais que temos vários níveis de discussões, aí, naquele tema, pode vir uma coisa super filosófica, super avançada, mas também uma coisa muito simples de quem tá chegando agora. E, geralmente, o que que eu gosto de fazer, pessoal aí, que já estuda bastante? Responder os colegas. Não fiquem esperando a gente responder. Eu brinco, depois vocês vão ver com o tempo, que aí vocês vão respondendo. Se tá tudo certo, eu nem falo mais. No fim dos capítulos, eu quase não apareço no grupo, porque, tipo, o negócio já tá fluido. No começo, eu vou pontuando, ó, aqui sim, aqui não. Se a pessoa responde alguma coisa que precisa melhorar, precisa aprofundar, eu coloco. Quando eu não falo nada, é porque tá tudo certo. Aí, vocês vão ver que, quando vai acabando o capítulo, eu tô falando cada vez menos de tanto, que vocês estão já conseguindo se responder uns aos outros e criando esse grupo de discussão. Porque, por mais que a gente tá online, tá cada um num campo do Brasil, faz parte da nossa metodologia a gente trocar ideia, a gente trocar perspectiva e aceitar o modo da maneira do outro explicar. Não existe um certo absoluto. O Thiago é uma referência, né, ele é o professor da turma, mas vocês vão ver de vez em quando eu falo, não, Thiago, mas eu acho assim, 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 assado. E isso é um exercício que vocês precisam também ir desenvolvendo, tanto pra falar com o Thiago, pra depois conversar com os terapeutas, e até conversar com as pessoas que vêm te procurar. Hoje em dia tem o Google, né, da pessoa vir falar com você, ela já deu um Google, ela já acha que sabe um monte de coisa, e você precisa criar capacidades linguísticas pra conversar com as pessoas, ou mesmo pra quem não quer ser terapeuta, pra quem tá ali com a família, tá ali no almoço, querendo conversar sobre algum aspecto, né, então faz parte da nossa metodologia estimular vocês a se expressarem, pra vocês saberem tanto atender, mas como também conversar com as outras pessoas que vocês gostam, né, as pessoas da família, que vocês gostariam que aos poucos a gente fosse entrando nesse universo do Ayurvedante. Então, esse é o primeiro exercício, e essa é a função dele na roda. Aos poucos a gente vai pegando. Aí tem o outro aqui. Deixa eu só comentar um segundinho aqui, por favor. Para a gente, nesse capítulo 1, é relativamente mais importante que vocês sejam 90% Ayurvedantes, ou seja, vivenciem mais do que saibam, do que vocês sejam teóricos Ayurvedicos que sabem muito, mas praticam pouco. A gente divide o curso do Ayurvedante em dois grandes blocos, do capítulo 1 ao capítulo 3, que é um bloco onde a gente está sendo relativamente pouco exigente com a afinação teórica de vocês, é claro que vocês estão aprendendo. Mas o momento da gente sentar e metralhar vocês do tipo assim, quero ver se você sabe se esquivar, é do capítulo 4 ao capítulo 6. Hoje em dia, a gente tem um outro programa, dado a nossa evolução como uma escola, que se chama Programa de Residência, onde as pessoas que entram no capítulo 1, a gente vai ter uma outra residência começando lá para março, abril, eu acho, abril ou maio, que é um programa, digamos assim, subsidiado pelo Oshuini, que a cada 14 dias a gente se encontra e a gente tem uma hora, uma hora e meia de discussão, de acompanhamento de casos clínicos. Então, esse lugar de estudo de caso e de uma discussão muito de atendimento e etc., a gente sabe que é uma necessidade para o pessoal que já está meio que terapeuta, que já quer ser terapeuta ou que pretende ser terapeuta, e no capítulo 1 a gente sentiu, depois de 10 turmas, que trazer esse esforço para o capítulo 1 deixava a coisa muito mais confusa para a galera que estava começando a aprender, mas também ficava angustiante para a galera que já queria e precisava discutir. E aí a gente criou essa sala, digamos assim, anexa do Oshuini, que é o processo de residência, que a gente faz, ele é meio que 108 reais por mês, é um valor assim simbólico, para ter um grupo de discussão específico. Ali hoje em dia tem umas 6, 7 pessoas, a Mônica é uma dessas, e a gente em toda sessão fica discutindo caso clínico e fica discutindo o processo do ser terapeuta ou o processo da pessoa que não necessariamente é terapeuta, mas quer trabalhar fabricando guia, quer trabalhar fazendo tônico, quer trabalhar fazendo não sei o que, quer trabalhar com a Ayurveda e ser terapeuta é uma das funções, você pode ser um farmacêutico ayurvédico também, quero dizer. Tem várias coisas que a gente pode fazer para se sustentar com a Ayurveda e digo, o foco de ajudar vocês a ganharem dinheiro sensato com a Ayurveda é uma atenção da gente. A gente considera isso parte do nosso trabalho, de alguma forma, ajudar vocês nesse desenvolvimento. Muito bem, pode passar para o outro, por favor. Um abraço. Um abraço.